Música 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 E aí, tá? A gente vai apresentar o casal, não vou colocar o nome, porque tem várias coisas que estão misturadas. A gente vai nomear. Casal 1, 2, 3, 4, pelo número. Quando eu disser o casal 1, não passa a frente e o público é da palma, tá bom? Então, vamos lá. Casal número 1, começa no quadril. Passa aqui, casal 1. Casal número 2, casal número 3, casal número 4, casal 5, casal 6, casal 7, casal 8, casal 8, casal 1, casal 8, casal 1, casal 2, casal 7, casal número 7, eu vou ceder. Maria de Angra, sexto ano a, e, cúbria, e manifesto, sexto ano a, viu? Maria, Júlia e Iuri. É o casal vencedor. Para entregar o prêmio, convido o Matheus, nosso concedente, o velar, e nosso vice-prefecho, tipo e Laura, vai entregar a premiação. Parabéns, Iuri, Maria Júlia. Obrigado.